olá pessoal esse aqui é um ensaio também tem um vídeo completo né em detalhes do teste nós estamos aqui com gerador de rf em 450 megahertz e recuperando aqui ó o mesmo sinal em 400 megahertz com a nossa antena de aço inox 100% nacional em somos uma empresa de engenharia de rf frequências aqui e essa é a nossa antena de aço inox aqui o gerador de rf medindo né e temos um vídeo completo aqui ela tá dando um ganho de 14 db em UHF e 11 db em VHF fale longe por menos aí meu muito obrigado um abraço e não se esqueça de ver o vídeo completo se inscrever nosso canal valeu aí olá pessoal esse aqui é um ensaio também tem um vídeo completo né em detalhes do teste nós estamos aqui com gerador de rf em 450 megahertz e recuperando aqui ó o mesmo sinal em 400 megahertz você conseguiu um zoom aqui ó com a nossa antena de aço inox 100% nacional em somos uma empresa de engenharia de rf de rádio frequências aqui e essa é a nossa antena de aço inox aqui o gerador de rf medindo né e temos um vídeo completo aqui ela tá dando um ganho de 14 db em UHF e 11 db em VHF fale longe por menos aí meu muito obrigado um abraço e não se esqueça de ver o vídeo completo se inscrever nosso canal valeu aí e olá pessoal bom dia meu nome é expedito Alves dono do canal né hoje vamos fazer um experimento aqui aqui em VHF e UHF frequência que a nossa antena dual band né de aço inox responde tá bom aqui vamos trocar o adaptador aqui de um N fêmea para um N macho com SMA aliás SMA fêmea para um SMA macho né até aqui ó essa aqui e vamos ligar aqui no analisador de espectro em VHF e UHF e um gerador de RF VHF e um VHF aqui está ligado duas antenas de 0 db uma do lado da outra e vamos fazer o seguinte teste vamos injetar um sinal aqui recuperar ele aqui e colocar nossa antena aqui ó em recepção e como ela é bilateral né upload e download é a mesma coisa né seria uplink e downlink né no termo de rádio frequência mais adequado aí vamos substituir essa antena de 0 db e medir novamente o nível aqui ó tempo real aqui tá bom e é isso daí bom vídeos hein vamos analisar primeiro em 0 db depois vamos analisar em UHF né aliás em 0 db as antenas depois da nossa antena em UHF e medir novamente valeu e acompanha o vídeo aqui para frente aqui forte abraço aí Opa voltando aos testes aqui né ó frequência de 145 megahertz e aqui ó setamos uma frequência central de 145 megahertz e o spam aqui de 2 megahertz do início ao final aqui espaçado em 2 megahertz aí tá medindo a frequência central né 145 que é a mesma do gerador de RF aqui ó não sei se dá pra gente verificar aqui tá bom coloquei ele de pé para ficar um acoplamento mais adequado aqui né pra antena né então analisador tá um pouquinho de ladinho aqui esse analisador é muito prático tá um baita de um recurso acho que o top de linha do analisador de espectro temos outros aqui mas para testes rápidos esse aqui é imbatível ele um mini gerador aqui apesar de a gente ter um gerador maior mas fazem as mesmas coisas então tá aqui ó a gente está com nível aqui de menos 91 dbm né ó com as antenas acopladas vou desligar o gerador de RF para a gente ver que aí a gente mesmo ó desliguei o gerador sumiu liguei o gerador ó apareceu tá bom agora vou colocar nossa antena de ganho aqui nossa antena de aço inox aqui tá bom até daqui a pouquinho aqui a gente tira as conclusões aqui a consideração final valeu e um abraço aí já aproveita e se inscreve no canal aqui hein aqui é o único teste aqui matando aqui matando a cobra e mostrando o pau somos uma empresa de engenharia né e conseguimos constatar e provar que estamos fazendo e falando aqui um abraço até daqui a pouco agora vou substituir a antena novamente ok pessoal ó foi substituído aqui a antena de 0 db né essa daqui que está o analisador de espectro por uma dessa daqui nossa de aço inox a gente pode comprovar aqui ó foi substituído o analisador de espectro continuou com a mesma sintonia né de 145 megahertz ó gerador de RF também e agora vamos medir o ganho aqui ó tá vendo ó tá dando menos 80 79 dbm né então tá dando um ganho médio de 11 db em VHF e 14 db em UHF tá bom então tem um cálculo matemático para isso aí um porquê disso mas a gente tem que considerar agora que a nossa antena de aço inox né ela proporciona um ganho em uplink e downlink em VHF de 11 db e UHF de 14 db só vou desligar o gerador de RF aqui ó você vai ver que vai desaparecer a amplitude ali ó desliguei o gerador ó desapareceu o sinal né a portadora existente eu vou ligar novamente a portadora vai subir ali ó e é isso daí hein muito feliz conseguimos comprovar aqui o ganho da nossa antena de aço inox desenvolvida especialmente para uso comercial em HT né dual band rádio amador e para uso profissional também em rádios marítimos e transmissor de FM aqueles de 7 watts 15 watts tá certo que a sintonia da antena é outra né mas essa é exclusiva para rádio amador para rádio tel rádio biofing aviação né temos outros vídeos aí com aviação e é isso daí meu muito obrigado um abraço estamos juntos aí hein somos a empresa de engenharia com 12 anos de mercado desenvolvendo produtos de alta qualidade aí valeu aí forte abraço aí valeu e não se esqueça de se inscrever no canal aqui hein isso ajuda muito a nossa empresa valeu então ó já foi fechado o looping aqui ó em UHF né 450 MHz estamos já dando um nível de menos 70 dBm essa escala não vai alterar tá bom e aqui é o nível recuperado aqui no analisador de espectro ó menos 98 97 dBm aqui tá bom ele é muito dinâmico aqui e aqui é o nível passeando no espectro agora a gente vai substituir a antena aqui ó essa antena de 0 dB pela nossa antena dual band aqui valeu bom pessoal foi substituída a antena aqui ó a nossa antena aqui de aço inox né ó dual band e ao nível surpreendente aqui ó ele já subiu para menos 84 85 dBm aqui ó vou desligar o gerador de RF ó ó desliguei desliguei ó desaparece o nível vou colocar aqui e vou ligar novamente ó liguei o gerador de RF aparece o nível aqui ó muito bacana né então esse é o ganho comprovado aqui ó de menos 92 foi para menos 84 dando um ganho aqui ó 98 por 84 quase 14 dBm em UHF hein 14 dBm em UHF com a antena aqui ó nossa de aço inox dual band agora vamos repetir o ensaio né em UHF vamos colocar uma frequência de 145 MHz e repetir os ensaios aqui valeu e um abraço o 2-8-6 móvel roger 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 o o o roberto perfeitamente é eu vou dar uma olhada nisso aí já tinha falado você já tinha comentado sobre a antena eu fiquei curioso até então é sempre bom conhecer fornecedores nacionais né é sempre legal porque prestigiar o produto interno sempre melhor do que pegar o de fora né deixa eu ficar aí roger 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 principalmente quando o treco funciona bem e é bom né aí tem que ser comentado de fato tá bom o Alberto a vez agora é do do Guilherme lá papá uniforme 2 papá tango hotel vamos lá aí Guilherme o grupo de T-Y2 o meu xadrez e depois deixa lá com o Alan P2 o HD ok gente tchau Se inscreva no canal. 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 Valeu.